O corpo fala com a boca Às vezes fala com os olhos Às vezes fala com as mãos O corpo inteiro fala Mesmo que essa fala Seja uma fala sem sons O corpo fala com a boca Às vezes fala com os olhos Às vezes fala com as mãos O corpo inteiro fala Mesmo que essa fala Seja uma fala sem sons Quero ver você guiar Junto com a gente esse refrão Que não tem palavras Só tem melodia Quero ouvir a voz do coração Lá, 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 lá... La la la, la la la... Alô, 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 alô